Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com as nossas aulinhas e a gente vai fazer um joguinho do dinossauro do Google, tem no Google Chrome. Eu te dei um print aqui, vou tirar as imagens, a gente recorta os itens, colando eles aqui no Pint, dessa forma a gente tem os objetos do game. Vou pegar a pista, eu vou mostrar como é que ficou, aqui tem todos os itens que eu vou precisar. Nesse caso eu tenho um dinossauro, ele mexendo a perninha para a esquerda, para a direita, ele é abaixado, dessa forma a gente vai ficar trocando as imagens, vai dar a impressão de que ele está correndo. Esse aqui é o dinossauro pulando, parado, aqui estão os nossos objetos, os nossos obstáculos. O primeiro cactos, o par de cactos, o trio de cactos pequenos, a gente tem o primeiro cacto grande, os dois seguintes e os quatro seguintes, são os nossos objetos. Aqui a gente tem mais obstáculos que é o pterodátero, ele também vai estar animando, vai estar trocando ele com a asa pra baixo, a asa pra cima e a nuvem, que vai fazer parte do cenário. Aqui a gente vai pegar todo esse painelzão aqui pra se servir de game over e embaixo aqui a nossa pista. A gente vai utilizar o mesmo sisteminha que a gente fez no Moon Patrol ou no joguinho de avião, né? Vou deixar o link aqui pro pessoal tá dando uma olhada. Mas eu vou fazer tudo de novo aqui. Beleza? Aqui o nosso arquivo padrão, nosso arquivinho padrão. Vamos primeiro aqui criar um retângulo na cor branca, porque o cenário é branco, né? A gente vai pintar tudo de branco. Posição x0, y0, aqui o comprimento vai ser do tamanho da tela e a altura vai ser da altura da tela. Vou colocar aqui na cor branca, né? 0x ffff. Tá aí o nosso cenário branco. Bom, primeiro a gente vai remover aqui um rest, porque ele não é muito bom. Vamos criar uma variável timer, né? Igual a 0. Enquanto ela for falsa, enquanto ela for 0, ela vai ficar presa aqui no while. A nossa sisteminha de tempo, né? Mais preciso. Tem a nossa função aqui de tempo, timer++. E aqui em cima eu vou criar a variável, né? Timer inicia com 0. Vamos declarar aqui a nossa função, função de tempo. utilizar aqui o install timer e a nossa função que vai ficar chamando o tempo várias vezes, né? A cada seis. Fazer um teste aqui, não vai mudar nada. Vamos incluir aqui as nossas funçõezinhas que a gente vai utilizar no jogo. Tempo, game, control e as colisões. Vou colocar aqui as nossas estruturas, que a gente já tá cansado de ver, né? Eu vou mostrar aqui como exemplo, pra quem não viu, esse último objeto aqui é o nosso pterodártila. Ele tem as coordenadas 554x e 212y. Tá aqui no paint, né? As coordenadas dele. O tamanho dele é de 95 por 80. É esse quadradinho aqui. Dessa forma o Masked Bleach vai encontrar nossos objetos, né? Aqui em cima tá todos os demais. Embaixo também, que são as nuvens, né? O dinossauro, etc. Beleza, agora vamos utilizar aqui a variávelzinha de imagem. Vai buscar lá a nossa foto, né? Nossa imagem dos objetos. Vamos chamar o nosso primeiro objeto aqui, que vai ser a pista. Mas que ele explique a nossa imagem. O buffer, né? Onde vai ser desenhado. 0wx 315 Posição wy Ele vai estar começando ali do comecinho da tela, né? 0 A altura 475 E o comprimento vai ser 1185 É essa imagem aqui, ó Todo esse traçado aí. Beleza, já tá aí a nossa imagem. Agora vamos criar um sistema pra animar essa pista. É o mesmo do Monpatrol, ó Ou do joguinho do avião, né? Vou chamar aqui de CX1 e CX2. O primeiro vai começar ali no zero. O segundo vai começar lá no final da nossa foto. Então vai ter duas imagens de pista. Uma vai estar na frente, outra vai estar atrás. E elas vão ficar voltando pra trás. Dando a impressão de que o bonequinho tá correndo. Vou colocar aqui a posição X vai ser o CX1. E pra outra imagem vai ser o CX2. Vou colocar aqui mais duas variáveis, né? Press e G Over. Verificar se o jogo acabou, né? Ou se alguma tecla tá sendo pressionada. A gente vai fazer a funçãozinha do game. Vai estar a lógica do jogo aqui. Lógica principal, né? E aqui é o seguinte. Se o Game Over for verdadeiro, se acabou o jogo. Eu quero que ele exiba um conjunto de instruções aqui. Ele vai exibir a mensagem lá, né? Game Over. Já coloquei as coordenadas direto aqui pra ir mais rápido. Agora se não, se o jogo não acabou. O CX1 vai estar voltando pra trás. Na velocidade do Speed ali, né? Vou dar um valor pra esse Speed. O CX2 também vai ser a mesma coisa. E se o CX1, a nossa imagem 1, voltar até o final dela, né? Menos 11,85, que é o tamanho dela. Então ela vai nascer de novo na posição 0. E a nossa segunda imagem, né? O CX2, ela vai lá pro 11,85. Vai lá pra frente da primeira. Dessa forma sempre vai ter uma pista. Se movimentando na tela, ok? Vou começar o Speed aqui com 12, a velocidade, né? Aí a gente pode ajeitar aí. Colocar o Game Over pra 0. Faz de conta que o jogo não acabou. Vamos chamar a função de Game e vamos fazer um teste. Nossa pista aí tá se movimentando. Tá animada, né? Agora eu vou colar a fonte. Vou utilizar uma fonte pra fazer os pontos. Vamos chamar aqui na fonte, né? Vamos chamar ela de F28. Vamos destruir aqui, depois que encerrar o programa. Com o Destroy Font. Vamos colocar aqui o texto. High, né? Aqui é F28, né? Coloquei. Belezinha. Vamos fazer um teste. Beleza, tá ali o nosso High. É o Score, né? Vou ter que criar um sisteminha aqui primeiro. Vai ser o Hscore começa com 0. O nosso Score também começa com 0. Os pontos, né? E aqui a gente vai fazer uma condição. O H vai estar sempre estático. Ele vai estar sempre lá. E se caso eu não tiver Record, não tiver High Score e não tiver pontos, que é o Score. Ele vai exibir os 0, 0s pra gente. Tudo 0. Caso não, ele vai exibir os pontos, né? Vou fazer um teste aqui pra ver. Belezinha. Bom, por enquanto não tem ponto ainda, né? Vai ficar sempre os 0, 0s ali. E caso eu tenha Score, ele vai exibir o Score. A lógica é bem simples. Aqui a gente vai utilizar duas variáveis pra poder animar o nosso personagem. Vai ser o Pterodart, PAnime, e o Dinossauro, que é o DAnime. Aqui eu vou colocar o Dinossauro na tela. As coordenadas dele já estão lá, sei. E ele tá aí esquiando aí na tela, sem animação, né? Bom, vamos fazer isso só até aqui. Mais pra frente a gente vai dar animação pra ele, pros demais objetos. Espero que o pessoal esteja gostando. E faça em casa, né? Que é facinho. Até a próxima aí, galera. Valeu! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti